Estamos com ela plugada via Skype, prefeita de Itapetininga, entrando ela no seu segundo mandato. Simone Marqueto, muitíssimo obrigado por atender ao nosso convite. Uma ótima tarde para a senhora. E esses 100 dias daqueles que você nunca imaginou ter que enfrentar, prefeita? Boa tarde. Santa tarde, Rodrigo. Obrigada por essa oportunidade. Com certeza, né? O segundo ano aí de enfrentamento que nós estamos nesse combate à pandemia. Mas eu estou otimista com as vacinas, com os trabalhos, com a população. Cada vez mais a gente tem que levar consciência. A gente sempre tem dito o que você faz hoje, daqui a 10 dias vai refletir. Eu estou mais esperançosa que nós vamos vencer o mais rápido possível. São ações com esse tipo de objetivo, prefeita? Visando uma quinzena, não mais do que tudo isso? Não está dando para trabalhar com projeções para daqui a seis meses? Como é que Itapetininga estará? Olha, a gente tem um pouco de receio só, a nossa espera agora, em relação ao período de Páscoa, né? Aquilo que a gente comenta sempre depois é que vem aí o resultado, se houve ou não. Esses encontros familiares, nós vamos sentir o reflexo. Mas nós estamos sempre investindo cada vez mais na saúde, para atender a população. Essa parte econômica. Porque você sabe, Rodrigo, que hoje no balanço dos 100 dias de governo, nós temos números positivos para mostrar. Por exemplo, janeiro e fevereiro, em meio à pandemia, nós estamos falando de um atendimento aqui com os nossos comerciantes, empresários, se reinventando. A construção civil continua em alta. E só nesse ano, nós tivemos já a abertura de novas 68 empresas em Itapetininga. De mês, são 163. Ou seja, as pessoas se reinventando mesmo, trabalhando para que a gente possa ter economia crescente. E também os investimentos na saúde. Nós colocamos novos, nós temos 61 leitos à disposição, adquirimos novos 42 respiradores. Estamos investindo mais hospital, com nova área de ampliação aí para esses casos respiratórios. Então, nós temos que trabalhar no consenso e equilíbrio, né? A economia, investimento na saúde, porque o investimento na saúde reflete também nesse dia a dia da economia, da ação. Noita, deu uma travadinha o Skype no fim da sua conclusão, prefeita. Mas nós compreendemos o raciocínio como um todo. Mas no começo, a senhora começou, a senhora começou no começo, falando sobre a abertura de empresas. Um número verificado no início de 2021, janeiro e fevereiro. Empresas que a senhora deve compreender se tratarem de não mais empregados e agora tendo que ser patrões. Essas iniciativas, elas são mais desesperadas ou têm sido pontuadas pela infraestrutura que Itapetininga tem a oferecer para os novos negócios? Muito tem sido procurada a administração quanto a orientações para esses empreendedores ou não? Olha, a gente deve falar assim da sensação, né? Falar, nossa, a gente vive num mundo diferente. Mas, Rodrigo, Itapetininga, a construção civil, ela vem numa crescente desde 2017. Então, são novas empresas que vêm gerar emprego. A gente está falando do fortalecimento do agronegócio, que nós trabalhamos com legislações para atender o agronegócio. Então, a gente tem um caminho hoje de ampliação também de negócios para atender que geram novos empregos. Nós ficamos em alta na carteira pelo CAGED, Ministério da Economia, 644 novos com carteiras assinadas, não com baixas em carteiras, foi um saldo positivo. E as MEIs, sim, as MEIs mostram, em realidade, 163 pessoas que vão se reinventar para colocar suas habilidades. E, mesmo assim, a Secretaria do Trabalho, nós temos qualificado as pessoas para que ela tenha essa abertura da nova empresa, mas com a garantia de que ela vai ter resultado. Ou seja, aquela dona de casa que tem uma aptidão para fazer um bolo, ela vai fazer com que esse bolo seja hoje a renda maior do seu trabalho. E também nós temos apoiado muito em Tapetininga de associações, como, por exemplo, da apicultura. Nesse ano, nós abrimos a Casa do Mel e pessoas que tinham na apicultura, em um distrito aqui de Tapetininga, no Rechã, eles tinham como a segunda via aí de rendimento familiar, hoje já é a fonte principal. E estão trabalhando de forma ordenada, organizada, com investimentos que nós fizemos de qualificação, sessão diárias também, e eles já conseguem arrecadar recursos e se manterem somente com a apicultura. Então, são várias situações que a gente vai trabalhando em conjunto com a cidade, de fortalecimento daquilo que é vocação, de possibilidades de abertura, reinvenção, para que a economia continue aí crescente. As projeções para esse ano, prefeita, quais são? Em investimentos... A senhora acabou de pontuar esse trabalho que vem sendo feito junto aos empreendedores, particularidade desse empreendimento no agronegócio, uma cooperativa, mas e educação, saúde, o que é que o Itapetininguense pode esperar de agora em diante até o derradeiro 31 de dezembro? Nós teremos em diversas áreas, né? Da saúde a gente tem trabalhado bastante, é uma pasta que hoje tem tido toda a atenção da cidade, e a vinda da faculdade de medicina ao vestibular já em setembro é um grande ganho para o nosso município. Por quê? Logo no início das aulas, né? Logo nessa montagem da faculdade, nós já teremos alunos, especialistas, professores, mentores trabalhando para a gente oferecer essa mão de obra que a gente precisa tanto, a gente viu quantos são importantes, em vários postos de saúde, ampliações, isso é importante para nós. Na educação, graças a Deus, nós continuamos com a fila de espera em vagas e creches zerada, hoje mesmo, nesses 100 dias, nós apresentamos, né? Até por conta dessa parte econômica de equilíbrio, em outras gestões, as pessoas que vão mandar as crianças para a escola, elas recebiam uma lista de material escolar para que os pais comprassem. Desde o Jardal, para a outra gestão, nós entregamos tudo para os pais. Então, é uma economia que o pai faz, material escolar ele não compra, nós temos um sistema de ensino qualificado para padronizar o nosso ensino e esse recurso que o pai investiria na compra de material, eles podem investir também na educação da criança, na alimentação, enfim. Nós temos, hoje, mobilidade urbana, falando em educação, já um convênio assinado para que todos os nossos professores de educação física e também na Secretaria de Esportes, que eles tenham capacitação para trabalhar com crianças com algum tipo de deficiência. Isso é importante, porque da subsecretaria, né? Que nós estamos trabalhando com a pessoa com deficiência, então, nós teremos essa acessibilidade. Trabalhando também com Libras, oi. Não, falando de momento, por exemplo, agora na fase vermelha, já há possibilidade de retomada do ensino presencial. Isso está acontecendo em Itapetininga? Não? Quando vai ser? As escolas particulares, nós já estamos com elas já trabalhando presencial. As escolas da rede municipal, nessa semana, nós já temos uma retomada dos educadores para se organizarem em sala de aula, trabalhar com o conteúdo pedagógico para a gente já retomar as aulas presenciais também. Por que o público sempre fica para trás? Nunca pode estar à frente, por exemplo, da iniciativa privada? Na verdade, não é porque fica para trás, é que a quantidade de crianças são muito maiores, né? Então, a gente tinha um receio dessa aglomeração, estou falando de 15 mil alunos da rede municipal. Então, são os alunos, aí são as pessoas que trabalham com transporte, são os professores, são os pais circulando, muitos levam seus filhos para a escola. Então, nós fizemos de forma gradativa e a particular, o número é bem inferior em relação à rede municipal. Por isso que nós fizemos a opção, nós tínhamos fechado o decreto impedir a qualquer retorno e nessa retomada gradativa, a gente já volta na mesma semana que a escola particular. Só que eu preciso primeiro colocar os professores, eu quero que eles olhem as escolas, os diretores, como estão, a limpeza, um álcool em gel para cada criança, EPIs, a segurança, que só a grande responsabilidade que nós temos em relação a esse momento de pandemia. Muitíssimo obrigado, Simone Marqueto, prefeita de Itapetininga. A gente, durante toda essa semana, quer conversar com prefeitas, com prefeitos das cidades da nossa região sobre esses 100 primeiros dias, mas olhando para frente. Forte abraço para a senhora, obrigado por nos atender mais uma vez. Obrigada, Rodrigo. Deus abençoe a todos. Amém.